Oi pessoal, eu tô daqui de hoje, hoje eu vou gravar vídeo na minha casa, tá pessoal? Eu vou arrumar minha casa, eu vou fazer a minha escolha na minha casa, eu vou na minha casa, tá? Agora, eu vou brincar. Agora, pessoal, essa aqui é minha casa, então, eu vou ter muito mais aqui na minha casa, é babado, pessoal. Porque no outro dia eu fiz de uma festa aqui, agora eu vou ter as coisas. Mentira, 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 pessoal, essa aqui não é minha, pessoal. A minha espessão, eu vou pegar essa caixa aqui, eu não vou pegar nem, pessoal. As coisas que eu não quero, eu vou jogar de uma janela mesmo, do jogo nem. As coisas que eu não quero, eu vou pegar nem, pessoal. A minha casa é antiga, pessoal, era na rua, pessoal, no Toca Life, mas eu nem gravava vídeo do jogo na Toca Life. Eu nem sabia jogar, é a primeira vez que eu, é, essa é a primeira vez que eu gravei, tô gravando, a jogar, jogo do Toca Life, pessoal. Sai de um negócio do, do salário, pessoal, aqui, pessoal, eu vou jogar essas coisas aqui, e não sei, acho que eu não quero jogar pra janela mesmo. Não sei, acho que eu vou jogar, né? Não sei, acho que eu vou jogar, né? Acho que eu vou colocar. Pessoal, aqui, pessoal, aqui, pessoal, aqui, pessoal, eu vou colocar essa linha, deixa ali, pessoal. Se eu tiver ouvindo algum barulho, que não é do jogo, é, não é ligar não, pessoal. As coisas que eu não quero, as coisas que eu vou precisar não. Eu vou, peraí, que o jogo travou. Aqui eu vou só, aqui, as coisas que eu não quero. As coisas que eu quero. Pessoal, o que eu quero comprar, que eu quero pegar o lugar errado, pessoal. Jogar ali, pessoal. Agora, pessoal, eu vou arrumar minha sala, mas primeiro eu vou, pronto, salto. Aqui, pessoal, pronto. Agora eu vou fechar a geladeira Vou colocar de dentro bem amada No outro dia eu vou fazer rotina no Tocalife Porque hoje eu só vou fazer vídeo Mostrando meus personagens Que dá tempo E me arrumando na minha casa Agora eu vou colocar A mamadeira ali Colocar ali Colocar ali no sofá mesmo Colocar no spa Agora o livro Colocar ali Pronto Agora Jogar essa de fora Jogar essa de fora Que eu não preciso Agora Eu vou colocar Eu vou ver Pessoal, eu vou no outro lugar Pra E Cajar ali Pessoal Agora eu vou ensinar Uma coisa pra minha casa E que eu não tiver Eu vou no outro lugar A minha Ali no meu Coisa Não é igual É outra coisa não Foi a primeira vez Que eu gravei o coisa Então O meu mundo Não tá muito Cheio de coisa Você tá com pouco De coisa Agora Agora Tá todo bagunçado Pessoal Ainda não Pessoal Deixa eu ver Que tem coisa aqui Eu vou E aí Pessoal Eu achei uma coisa Pra minha casa Vou pegar Esse aqui E esse ali Agora Mais de uma coisa Pessoal Eu não Eu vou pegar Esse ali Pessoal Não Não É Eu vou Cuidar do meu Agora Eu vou Ver Que Como assim Ah não 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 Eu vou 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 pegar Esse ali Pessoal Pessoal Vou Pessoal 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 Eu só vou Pegar Aquelas Coisas Vou No outro Lugar Para Eu Pegar As Coisas Eu vou deixar segurando o outro personagem Eu acho que é Y Tá certo Tá certo É meu personagem Mas eu fiz no outro vídeo Então eu vou Agora eu vou Eu vou ver que tem alguma coisa De bom ali no negócio Só vou eu sei as coisas No Cozalim Então Às vezes eu faço Coisa Mas eu sei muito jogar Tocar live Antes de jogar Eu vou pegar aquilo ali Agora Eu vou pegar Essa maia E Eu vou pegar essa caixa Para as coisas que eu preciso Isso aqui Isso aqui É Deixa eu ver Eu vou pegar isso aqui Pessoal Pessoal Vou pegar Isso aqui E isso aqui Pessoal Eu vou ir ali Pessoal Não é não Que tiver barulho Porque Se alguém tiver Tava fazendo coisa aqui A minha casa Tá fazendo as coisas aqui Pronto Pessoal 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 Vou pegar o meu personagem Isso aqui Isso aqui Pessoal Pessoal Tá fazendo coisa Não é Agora eu vou Para outro lugar Vou ver Agora eu vou na minha casa Amanhã de manhã De manhã Não é da minha Agora eu vou na minha casa E depois No outro vídeo Eu vou ir Para gravar vídeo Lá no cinema Aí a minha filha Eu vou ir Com a minha filha E o filho Então No outro dia Eu vou Às vezes Eu mudo a minha casa Não gravando vídeo Pessoal Então Aqui a minha casa Gente É Por aqui E Pessoal Isso aqui Eu já tinha Porque eu Tava jogando Então Tava pegando Esse negócio Eu nem gravei Que no outro dia Eu ia ser O meu primeiro dia Só que eu não quis Gravar não Então É Aqui Meu Deus Pessoal Aqui Eu vou Queria que o negócio Pessoal Aqui Então Eu vou arrumar Agora Agora Eu vou colocar Isso ali Isso ali Deixa ali Eu vou colocar Na cozinha Deixar ali em cima Agora Agora Eu vou colocar ali Coloca ali Agora Eu vou deixar ali Ali Essas coisas ali Aqui Deixa ali Deixa ali No outro dia No outro dia Vou casar ali Pra ele Aqui Pronto Deixa ali Porque no outro dia Eu vou arrumar Porque Eu Vou Meu vídeo Vai acabar logo Então Então Eu vou casar E o personagem Eu vou fazer Tira o chapéu Tira o chapéu É Eu vou pegar uma coisa Eu vou fazer bebê Ressa nascida Eu não Eu Ressa nascida Quase Bebê de um ano Zero ano Então Eu vou apertar E a menina As pessoas aqui Estão misturadas Menina Não Cabelo de menina Tá misturado Cabelo de menina Agora Eu vou Vou colocar roupa Roupa não Essa roupa não Eu não gostei não Pera aí Essa da Aqui Pera só É assim Agora Eu vou colocar Um Um aço É Ficou bonito Pessoal Agora Eu vou Tchau Pessoal É Escreve no canal Eu gostei É Tchau Bye Bye Like Like Deus Tchau